Nande em Pontes Nem sou merecedor de tanto amor assim Mas Deus olhou pra mim e me mandou você Pra completar minha vida, uma alegria sem fim É tanto sentimento, nem tem onde caber Sua chegada me transformou d'água pro vinho Em busca da felicidade, você e o caminho Prazer em fazer tudo bem do seu jeitinho O mundo agora é rosa e não tem espinhos Eu conto dias, horas pra te ter em meus braços Meu amor por você, valendo espaço Mas nossa vida, você é um presente Mas fica bem no mês do meu aniversário Eu conto dias, horas pra te ter em meus braços Meu amor por você, valendo espaço Mas nossa vida, você é um presente Mas chega bem no mês do meu aniversário Eu conto dias, horas pra te ter em meus braços Meu amor por você, valendo espaço Mas nossa vida, você é um presente Mas chega bem no mês do meu aniversário Nem sou merecedor de tanto amor Mas Deus olhou pra mim e me mandou você Pra completar minha vida, uma alegria sem fim É tanto sentimento, nem tem outro cabelo Só chegada, me transformou da água pro vinho Em busca da felicidade, você e o caminho Prazer em fazer tudo bem do seu jeitinho O mundo agora é rosa e não tem espinhos Eu conto dias, horas pra te ter em meus braços Meu amor por você, valendo espaço Mas nossa vida, você é um presente Mas fica bem no mês do meu aniversário Eu conto dias, horas pra te ter em meus braços